E aí amigos do Malê, tudo bom? Eu sou o Felipe e vocês já me conhecem Pra quem é do canal, pra quem não conhece Se inscreve aí que este ano vai ser legal Vou trazer bastante novidade Peguei um dinhinho pra guardar Só pra comprar Moamba Comprar mercadoria militar e outras coisas Mas o canal tem algum projeto de expansão Pequenos ali, ajustes aqui E aí eu vou melhorando a qualidade Para vocês e para mim também Que é muito interessante porque eu gosto disso como hobby Vamos lá, trouxe mais uma miniatura Dessa vez eu não aguentei Eu sempre via e eu gostava muito Das miniaturas, escalão pra seis E aí eu achei Uma espada Aí eu decidi comprá-la Chegou, eu gostei muito Meu filho quase que me pega ela pra ele Moleque Vamos lá Aqui em cima tem o logo da minha família Eu vou apresentar só a caixinha também Pra vocês poderem comprar Toda vez que eu fizer Eu vou fazer dois, três anúncios aí Pra vocês poderem Tá bom? Essa aqui é a caixinha Ela que tá um pouquinho empenada Precisa ajustar isso aqui Mas a caixinha ela fica bem retinha As que for pra você vai ficar bem retinha Tá bom? Essa é a caixinha A parte de baixo A parte de cima Vamos abrir Que é aqui que tá o brinquedinho Tá vendo? Ela tem duas travas laterais Só encaixar, fechar Encaixar, fechar Tipo um caixão antigo Tá bom? Ou caixão de pó Um pouquinho empenada, né? Pela puta Já que eu deixei pra desempenar E não desempenou Na hora desempenou Depois voltou Essas madeiras de quatro minutos Não dá pra brincar muito não Tá bom? Vamos lá A espada Vamos ajustar ela aqui Porque ela até saiu do lugar Ela vai ficar assim Vai vir assim pra você Consegue ver? Tá bem legal Olha a visualização Lindo, né? Eu acho magnífico isso aqui, cara Muito bonito mesmo Ficou bem legal Fiz dois apoios aqui de madeirinha Fiz o corte na medida certa Tem um pouquinho de trabalho Esse ajuste Mas ficou Valeu a pena Ah, se valeu Vamos pegá-la aqui Vamos pegar a espada samurai Tá? Ela é todinha de metal Ela é vermelha Tem um acabamento bem bonito Tá? E aqui a correntinha Muito bacana mesmo Achei fenomenal essa espada Abrindo ela aqui Ó Dá um pouquinho dura até Ó Espada Não sei modelo de espada Não manjo nada de espada Não consigo nem como buscar uma espada Mas kit espada samurai Eu acredito É... Tem pessoal que compra isso aqui Tem uns modelos Essa aqui provavelmente deve ser também um desses modelos Só que em escala Essa aqui realmente é em escala É... Pra cortar envelope É interessante É bem legal mesmo, né? Mas... É bem interessante Gostei muito Vocês verem aqui, ó O acabamento do punho Ó o cabinho Tem essa correntinha Pra simular não sei o que Mas é bonito É bacana E ela entra bem justinho E trava bem no talo, tá? Bom, vamos lá Tem a segunda parte Que é o apoio O apoio eu vou mandar desmontado Tá? Bem desmontadinho pra vocês E aqui... Aqui... É uns pedacinho de plástico Mas ele fica bem legal Pro apoio que você for usar Aí Vamos lá Aqui... É assim que eu faço Ou é o contrário? Não, acho que tá certo Acho que é assim mesmo Só que eu acho que é aqui à frente É isso? Eu acho que é Vamos lá Vou forçar um pouquinho Se quebrar Vocês vão ver eu quebrar no vídeo E eu vou publicar quebrando o negócio Pra vocês verem que eu também sou mão de aça às vezes Foi? Não foi? Acho que agora foi Foi É bem simples montar Não tem muita dificuldade Aqui ficou um pouquinho pra fora Acho que agora foi Aí É um apoiozinho Aí você pode colocar esse tapetinho aqui embaixo Assim, ó Tapetinho vermelho Né? Deixa eu pôr a tampa aqui Pra vocês verem como fica Aqui a tampa Ó Ó A espada samurai Aí ficou pra baixo Tá Muito louco isso aqui, cara Puta merda Vou até parar o vídeo Não vou não parar não Vamos terminar aqui logo Bom, o produto é esse aqui Muito legal Putz, eu adorei fazer isso aqui Muito da hora pra ver a coleção Eu adorei Vou pôr no preço o melhor possível, cara Porque ela é muito cara, mano Como que pode uma espadinha ser tão cara? Aí eu fico muito fudido Vou tentar pôr um preço Não vou tentar Storkir vocês não, tá? Vou fazer o melhor preço possível aí Pra poder Vale a pena Trazer e vender E eu não ficar muito triste E eu cagar e não vender essa porra Tá bom? Eu comprei pra mim Fiz pra mim Adorei E tem algumas peças Se vocês gostaram É só vocês clicar em gostei Vai na página No Mundo Malê Entre em contato comigo Pra poder adquirir isso Por via depósito Ou se você quiser Comprar no Mercado Livre Comprar no Mercado Livre No Mercado Shops Que eu tenho Sou bem maleável Contra valores E obrigado por assistir o vídeo E é isso aí, cara Esse ano promete Eu farei um vídeo Apresentação de todas as minhas linhas Mas eu preciso adquirir primeiro A próxima linha Que eu vou fazer hoje E... Que é baseada na marcenaria Nas coisas de marcenaria Eu não sei ainda Que eu tô bolando um projeto Tá bom? É... Qualquer dúvida Qualquer pergunta Só entrar em contato Como há Obrigado por assistir esse vídeo Até aqui de novo E até a próxima